A interdição ocorreu dois dias após o subtenente Elias e o capitão Machado do Corpo de Bombeiros realizar uma série de vistorias em todo o parque. Após a notificação feita ao proprietário, populares informaram que o parque de diversões continuava funcionando normalmente. Ontem nós tivemos uma informação anônima, uma denúncia anônima de que o parque estava funcionando. E retornamos lá com o apoio da polícia militar e perguntamos ao proprietário e ele realmente confirmou que o parque funcionou normalmente e nós realizamos a interdição e notificamos e fizemos o auto de infração também daquele estabelecimento. Constatadas as irregularidades e o não cumprimento das exigências, foram emitidos autos de infração e realizada a interdição do local. Além disso, foi feita a comunicação à polícia judiciária, a qual de imediato já intimou o proprietário do parque para prestar esclarecimento sobre o motivo pelo qual ele desobedeceu uma ordem legal de agente público, bem como por colocar em perigo o eminente, a saúde e a vida das pessoas. Ali estava interditado porque está oferecendo risco, não só integridade física, mas risco de vida a toda a sociedade aqui de presidente, principalmente das crianças. O que a gente quer deixar bem claro é que nós estamos aqui para poder oferecer segurança à comunidade, ao cidadão de bem. E ali, aquele parque de diversões, ele não está oferecendo a menor condições de efetuar suas atividades. As estruturas, elas estão todas comprometidas, as instalações elétricas todas expostas, eles estão sem praticamente toda a documentação que é necessária para o funcionamento daquele parque de diversões. Enfim, inclusive, ele já foi notificado anteriormente por esse próprio oficial que veio fazer a vistoria ontem, que veio compor a equipe de vistoria. Então, a gente vê que praticamente ele não tem compromisso com o bem-estar físico da sociedade, porque se tivesse, já tinha resolvido as inconveniências encontradas no parque.